Salve, salve meus amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza. Vamos lá, galera. E o Galo venceu o Cuiabá fora de casa. O Atlético venceu por 1x0 o jogo no primeiro tempo. A equipe do Cuiabá até tentou, tanto é que foram cinco finalizações do Cuiabá contra cinco do Galo, mas o Galo fez o gol no primeiro tempo. É um contra-ataque fatal com o Savarino. O Savarino tocou para o Hulk. O Hulk só escorou para o Nath Fernandes, que fez 1x0 para o Galo. O Galo, que no primeiro tempo fez o gol e depois parou. E no segundo tempo entrou com a marcação baixa, esperando o adversário no seu campo de defesa, segurou o resultado e venceu por 1x0. O Atlético que na próxima quarta-feira enfrenta o Flamengo, um grande clássico do futebol brasileiro. Está falado, meus amigos. Um abraço e até a próxima.